Boa noite, eu sou o Thiago. Após a vinheta eu vou falar sobre o filme Vingadores Ultimato. Eu assisti, vou falar sem spoiler. Deixa de curtir o vídeo e seguir o canal. Vingadores é o melhor filme que você vai assistir na sua vida. A direção dos irmãos russos é muito boa no filme. O filme está muito bem desenvolvido. O começo do filme é muito bom e o final do filme. E é tudo o que a gente achou que ia acontecer no filme, que os youtubers famosos falaram que ia acontecer, é tudo ao contrário. O filme engana muito a gente no trailer. É um engano que faz a gente ficar surpreso com o que acontece no filme. As pessoas dentro do cinema, cada coisa que acontecia, ela gritaria, a pessoa vibrava. Esse filme desperta na pessoa que está assistindo o filme vários sentimentos. Sentimento de tristeza, de apreensão, de felicidade, de surpresa. É um filme muito bom. Se você gosta do Thor, do Homem de Ferro, do Hulk, você vai gostar muito mais ainda por esse filme. Que os personagens, eles mostram de verdade o que é ser um herói de verdade nesse filme. A atuação deles, isso é incrível a atuação deles. E se você não gosta do Gavinho Arqueiro, você vai passar a gostar dele, que ele é muito fundamental nesse filme também. E os outros personagens, eles são muito bem encaixados dentro da história. É muito bem feito o desenvolvimento da história, as lutas aí do filme. A expectativa é que o filme ia ser abaixo do esperado, mas o filme é acima do que esperava dele. É um grande filme, o melhor filme de herói que você vai ver na sua vida. Você vai ter o dinheiro mais bem gasto da sua vida nesse filme. Eu acredito que não vai ter filme tão bom quanto esse, e daqui a 20 anos você vai lembrar desse filme, Vingadores Ultimáticos. É um filme muito bom, esse filme é um filme que vai concorrer ao Oscar. E tem atuação de atores que também merecem concorrer ao Oscar. É muito boa a atuação do Robert Downey Jr. Ele se entrega nesse personagem, Homem de Ferro. Ele nasceu pra fazer esse personagem. E daqui a pouco eu vou fazer um vídeo com spoiler. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo e saia do canal. Até mais.